É isso aí gente, estamos de volta, né? Rapidinho, rapidinho, já voltamos. Bom, eu vou direto para a rede social porque a gente está com um monte de assunto rolando lá. E antes da gente falar da foto do dia, temos que repercutir esses assuntos aí, a sua participação inclusive através do facebook.com barro de águas 3 óbvios, que você está vendo na tela aí agora, tá? É através deste endereço que você se comunica com a gente aí nos nossos programas ao vivo. Bom, primeiro registro feito aí por nossa reportagem, né? Mais um teste surpresa da Secretaria de Segurança de Teresópolis, né? Mais um teste, vamos testar, estão testando, é a paciência da população, né? Daqui a pouco acaba, meu amigo, vai ter secretário tomando tapa na cara na rua aí, né? Já estou prevendo isso. E aí gente, é claro, né? O comércio da rua de Jauma Monteiro, desesperado, né? Porque você imagina, num momento de crise como esse, né? A prefeitura já não faz a sua parte, não paga os servidores, que por conseguinte não conseguem consumir, né? E aí, em todo esse momento de crise, esse momento de turbulência, ainda fecha a rua em frente ao comércio, né? Temos um comércio grande inclusive na rua de Jauma Monteiro. Em nenhum momento a prefeitura perguntou a essas pessoas o que ia fazer, né? Em nenhum momento os consultou e em nenhum momento avisou também, né? Porque quando avisa a gente se prepara. Nem isso aconteceu. Simplesmente foi lá, fechou, botou lá, né? Aqueles plásticos, aquelas fitas plásticas lá e pronto. É assim que faz. Você imagina a confusão que não está, né? E a ideia aí de fazer duas vias. Tenha santa paciência. Vamos lá, seguindo aí, ó. Falei também já desse registro nosso. Lembrando para você que está em casa, que a Selix Ambiental, que é a empresa que faz a coleta, quer dizer, fazia, né? Porque está sem contrato já há um tempão. Essa empresa já tirou dos cofres públicos, porque tirou efetivamente, porque não está prestando serviço. Isso aqui é prestar serviço de coleta de lixo. Dá uma olhadinha aí, ó. Dá uma olhadinha nessa foto e vê se isso aí é serviço de coleta de lixo. Dá uma olhada. Já levou 5 milhões de reais em 2017. 5 milhões de reais devidamente pagos em dia, antecipadamente, e a uma empresa que não tem contrato com o município. Aí você vai falar, ah, é um caso isolado. É, isolado. Olha aí, ó. Olha uma foto de bairro mandada também por nossos telespectadores. É isolado? Não. É a cidade inteira que está nessa situação. Inteira. Aí você vai falar, a situação do lixo é ruim, né? Imagina o do interior, gente. Você deve imaginar, o que é isso? O diário foi tirar foto dentro de uma pista de rali? Não. Não é pista de rali. É uma trilha de moto? Não, não é a trilha de moto. Isso é uma via pública, lá na estrada do Brejal. Via pública, amigo. Olha o estado que está no nosso interior. Enquanto a Secretaria de Agricultura e o seu titular brincam de ser secretários, né? Brincam de ficar o dia inteiro em Facebook, olha a situação da cidade como está. Vê se isso é situação decente. Vê se isso não é impedir o direito de ir e vir dos nossos cidadãos do interior. Estrada do Brejal. Não é pista de rali, não. Isso é estrada do Brejal. Você vai imaginar que seja outra coisa, mas não é não. É isso aí. Enquanto o senhor brinca de ser secretário, a cidade fica desse jeito. Vamos para a imagem do dia. Antes que eu fique mais nervoso ainda, né, chefe? O pior de tudo é ouvir esse tipo de gente que é incompetente, você está vendo que é incompetente, ir para a rede social falar que está tentando consertar. Ah, tem a santa paciência. Chefe, qual é a imagem do dia? Complicado, né? Acho que a imagem do dia mais relevante é realmente essa questão crítica com relação a essas mudanças que estão sendo feitas na cidade sem a menor informação e experiências... Despropositadas, né? Experiências sem a menor lógica, né? Você realmente, as mudanças precisam ser informadas e em cima de um estudo para ver o impacto que essa mudança vai provocar. Não é se fazer experiência. Realmente esse trânsito da rua de Jaumandeiro é complicado porque aquilo virou um depósito de carros, uma agência de veículos ao ar livre e precisava ser realmente organizado aquele espaço ali. Mas achar que criar uma segunda pista ali, uma segunda faixa de fluxo vai mudar alguma coisa? Não vai mudar porque os carros estão indo, quase todos eles, na mesma direção. Não, é o retorno para o bairro São Pedro. Então, elas vão afunilar na curva daquele triângulo ali da Ferreira de Castro. Vai ficar parado do mesmo jeito. Não é a menor possibilidade. Vai ficar parado do mesmo jeito, só vai criar um inconveniente junto ao comércio local que já passa por certas dificuldades, né? Dá para se organizar de outra forma sem fazer essa maluquice ali, né? Não, e o que a gente está falando aqui, gente, ninguém é contra a mudança. Pelo contrário, eu acho que tem que mudar muita coisa. Agora, entre eu achar que tem que mudar alguma coisa e efetivamente saber se precisa ou o que precisa mudar, tem uma coisa chamada estudo. Tem que estudar, tem que ser gente competente. Não adianta só acordar de manhã, seu secretário, né? Ah, o que eu vou fazer? Não tem nada para fazer. Já fiquei a noite inteira no Facebook. Ah, o que eu vou fazer de manhã? Vou mudar o trânsito da cidade, vou fazer experimentos. Tenha santa paciência, amigo. Cadê o estudo? Cadê o planejamento? Cadê o propósito dessas mudanças? Qual é o impacto disso na nossa sociedade? Ah, vamos parar de brincar. Os senhores estão recebendo um salário aí digno, né? De profissões altamente capacitadas, sendo pessoas despreparadas, né? Vamos começar a fazer jus a esse salário que os senhores recebem mensalmente. A cidade, Anderson, ela é a grande invenção do homem, né? Então, não foi a roda, não foi o fogo. Morar junto, no mesmo local, foi a solução que uma sacada que o homem encontrou. Isso é bom para a gente, né? Morando junto, você evita o perigo, você tem os serviços próximos, né? Você tem... você não precisa de construir um muro para defender a sua casa. Você já tem a cidade murada, como eram as cidades antigas, né? Você tem uma coleta de água que atende a várias casas. Então, apenas uma construção de reservatório de água atende a várias pessoas. Você tem a questão do aquecimento da cidade, a questão de toda a organização. Mas aí você precisa de alguém para administrar isso. E aí escolheu-se que vai ter que alguém administrar. Já começou a complicar o processo, né? Você precisa de alguém que crie regras para essa cidade. Aí criou-se a classe política. Precisa de alguém para arbitrar as dificuldades de relação entre esses poderes já então constituídos, né? E junto com essa própria população. Aí cria-se a justiça. E aí vai justamente para esses segmentos que vão controlar essa cidade, vão as pessoas escolhidas, de certa forma, ou eleitas, ou preparadas para aquilo. E aí deu no que deu, né? Nós temos hoje a cidade vivendo em função, não do seu próprio bem-estar, mas em função do bem-estar dessas pessoas que têm essa cidade como seu curral, como sua fazenda. E são capatazes daquele setor. Não é diferente do que está acontecendo hoje. Então, você não pagaria de bom grado um salário a um secretário que ganha aí 13, 14 mil reais por mês para fazer essas maluquias que estão fazendo aí. Ou 18, 20 mil reais a um prefeito que tem a prefeitura como o Aras dele, como a cidade dele. Não é por aí. Então, acho que a gente tem que fazer essa reflexão de como surgiu a cidade e qual era a intenção daqueles povos antigos que criaram esse modo de viver em sociedade. Lembrar a classe política, qual é o objetivo da cidade? O político não está ali para se servir, ele está ali para servir os outros. E se ele não serve para servir os outros, ele não serve como político, né? O juiz não serve como juiz se não tiver a sua função principal analisar as leis e fazer justiça. Ser judiciário não é ser apenas a quem aplica a lei. Ele tem que aplicar a lei com o sentido de justiça. Esse é o sentido do judiciário, né? Se não seria um legislativo, seria um fazedor de leis, um cumpridor de leis. Só leis, só normas, leis. Ele tem que interpretar porque as leis são complexas, elas têm que ser adaptadas, né? Por outro lado, as pessoas que vivem de fazer as leis, têm que fazer as leis e fazer as mudanças conforme o interesse público. Bem comum, não legislando em causa própria, né? Qual é o interesse público em tirar os carros de uma rua, criando um impacto muito grande, imediato? Vai ser para melhorar o fluxo de veículos, mas vai melhorar mesmo? Poxa vida, é só olhar, é só colocar uma pessoa ali ao longo do dia para ver quantos carros seguem a de Jaumonteiro subindo em direção ao panorama daquele fluxo enorme. Então, talvez, eu acredito que para cada 10 carros que entram na de Jaumonteiro, apenas um carro sobe, entendeu? Então, essa mudança, o impacto dela é muito grande. Se fizesse um estudo, detectaria isso, né? Que não teria essa necessidade. E não teria essa necessidade, não teria que ela se transforme. E é isso que a gente vem falando ao longo da semana, né, Wanderlei? Não é que a gente seja contra mudança, mas bota alguém que seja competente para assinar essas mudanças, né? E alguém competente para isso é um estudo de mobilidade urbana. Falei aqui da questão dos ônibus também e essa percepção que eu tenho é compartilhada, inclusive, pela direção da empresa, Dedo de Deus, que também acha que é absolutamente contrário, né, à razoabilidade você passar todas as linhas de ônibus pelo centro da cidade. Se você perguntar hoje ao empresário que comanda a aviação Dedo de Deus, ele vai falar para você que também não queria. Mas não é ele também que controla os itinerários. Quem controla o itinerário é a prefeitura. É ela que diz quais são os itinerários que a empresa vai determinar, né? Você pode não ter essa informação em casa, mas esse itinerário, quem passa para a empresa e a empresa tem que cumprir, é a prefeitura. Então, é a prefeitura, sim, que tem que ser responsável por mudar tudo isso, por mudar essa formulação da mobilidade urbana que a gente tem hoje. Mas não é batendo cabeça como está acontecendo hoje, deixando o empresário em situação ruim, a população em situação ruim e sem ter nenhuma objetividade, né? Porque acordar e no outro dia de manhã ter um monte de fita em volta do teu carro não deve ser uma situação muito legal, não. Quando você faz uma mudança sem estudo, você provoca o caos, né? Você cria um impacto, né? Sem avaliar o impacto... Você está no senso comum também, né? Seria como hoje, seria como a cidade, agora não vai ser ônibus mais, não, vai ser van ou combi. Isso tem os seus prós. Para todos os ônibus, é só van e combi. Tem os prós e contras. Vai ser bom por um momento, mas vai criar uma situação, vai trocar de problema. Então, quando você faz essa mudança sem estudo, e nós já tivemos em Teresópolis estudos diversos com relação ao trânsito, e tivemos algumas mudanças de orelhada que acabaram dando certo. Eu lembro de uma que, no fim da reta, não havia aquele sinal ali em frente à casa e vídeo. Ali foi feito, alguém pensou, vai ser legal se eu fizer aqui um retorno, colocar um sinal, fez um estudinho rápido e resolveu aquela questão ali. Mas são casos muito raros. Tanto que todas as mudanças feitas sem estudo, já foram duas essa semana e essa é a terceira, são refeitas no dia seguinte, não vai funcionar. Mas isso é o caos que cria, a dificuldade para as pessoas que cria, e a insegurança das pessoas com relação ao governo. Porque as pessoas passam a... Esse governo de experiência, isso aqui, a cidade não é um laboratório. Se der errado, a gente volta, né? É igual a situação dos servidores. Mas, desde que vem, eu vejo que eu consigo pagar. Você mostrou uma fotografia agora há pouco, é muito interessante a questão do lixo na calçada. Assim que colocaram essas casinhas de lixo, de rodinhas, porque não mudou nada, né? É a mesma cor, inclusive. É o mesmo conceito da casinha de lixo das anos 90. É a mesma cor, inclusive. Isso ali foi uma forma de facilitar a vida do coletor do lixo. Do coletor, claro. Por quê? O lixo, ele é seu, até o momento que ele é recolhido. Você não pode transferir o seu lixo para a calçada em frente à loja do seu vizinho, ou em frente à casa do seu vizinho. A responsabilidade é nossa. Se o lixeiro, se o caminhão não está passando na sua rua todo dia, é só dia sim, dia não, você tem que esperar o caminhão vir, cozinar para colocar o lixo na rua. Porque quando você coloca ele na rua, você está transferindo o seu problema, né? Essa coisa de bota o lixo fora, bota para fora, né? Botar para fora é botar para os outros. Só que onde é o fora? O fora é de alguém. O fora é do coletivo, né? A rua é do coletivo. O lixo é seu. Quem produziu foi você. O restaurante produz um lixo, uma quantidade de lixo maior durante o dia, porque ele produz uma quantidade maior de lixo, mais detritos. Ele precisa de criar um mecanismo ou adaptar-se a um mecanismo de sumiço com esse lixo. Ele não pode chegar e colocar na rua, provocando aquele chorume da cozinha. De jeito nenhum. Então, essas situações têm que ser... Você não resolve o problema da coleta de lixo aumentando a lixeira, né? E ali colocou-se aí, sei lá, 20 ou 30, e com isso vai passar menos caminhão de lixo. Só que o lixo, que era para ter sido levado, vai... Está ali. Está incomodando alguém, criando moscas, alimentando ratos, e criando um inconveniente e transformando uma cidade em uma cidade feia, né? Feia. Antes, pelo menos, as casinhas de lixo ficavam nas pontas, escondidas pelos bairros. Criava um incômodo muito grande. Agora está no centro da cidade. Agora está no centro da cidade. E com rodinhas. Isso é uma vergonha. Isso não existe em nenhuma cidade. É vergonha. Absoluto. Muito simples. Vá a Campo de Jordão, vá a Gramado, vá a Canela, vá a Tiradente. Não vai encontrar essas coisas lá, não. Talvez encontre em Caxias, Nilópolis, talvez. Aí é normal, né? Isso aí é... Rica, bota a foto do dia aí para a gente finalizar o nosso papo aqui, que senão a gente vai até amanhã. Olha, a foto do dia, na verdade, é uma carta. É uma carta. Essa carta foi escrita em janeiro de 1876, pelo imperador Dom Pedro II, a sua esposa, Tereza Cristina. E ali ao fundo é a Serra dos Órgãos? Aí ele desenha, né? Ah, que legal. É aquele português arcaico, né? Ele pega e desenha a Serra dos Órgãos e começa lá, Caratereza. E ele fala que está em Teresópolis, no Hotel dos Órgãos, de onde ele desenhou essa serra. O desenho ficou bem... Ah, mas dá para entender, né? Eu, por exemplo, identifiquei ali. Ele era um grande estadista. Ele era estadista, mas... Ele era um pesco-desenhista, né? Mas desenhou e essa carta relata a admiração dele pela cidade, relata que seria uma boa cidade para ser a capital do império, embora ele prefira Petrópolis, tenha mais que preferir mesmo, que a Petrópolis era dele, né? A Petrópolis era o nome dele, né? Mas isso define, principalmente, que a Tereza Cristina, até janeiro de 1876, nunca tinha vindo a Teresópolis. E fala de algumas curiosidades da cidade, fala da ida dele às casas das pessoas importantes do lugar, né? Eu me lembrei dessa carta porque um dia eu estava numa palestra com alunos e perguntei o sobrenome dos alunos. E um deles, quando foi falar o sobrenome, falou-se meio para dentro, meio que envergonhado. Não, eu sou Fischer. Aí eu pensei, mas você falou meio envergonhado desse sobrenome. É, o lixão, né? É o caso do lixão. As pessoas têm vergonha do lixão. Mas o Fischer, lá em 1876, o suíço Fischer, foi uma das pessoas escolhidas pelo imperador para ele ir visitar a propriedade do Fischer. O Fischer tinha a fazenda dele aqui na região do Fischer, hoje, Matador, aquela região ali. E era sabido que a fazenda do Fischer era muito progressista. Muitas plantações, ele tinha inserido várias agriculturas na área dele. Por isso, ele queria ir lá conhecer. E ele queria ir lá conhecer. E ele faz um relato, nessa carta, da casa do Fischer. Espantou é ele ver nas paredes da casa do Fischer várias gravuras de artistas europeus, franceses. E espantou também ver as culturas que havia na propriedade do Fischer. E aí, certamente, que esse garoto que tinha vergonha de sobrenome, não vê mais o sobrenome ligado ao lixão. Vê o sobrenome ligado a uma pessoa importante na sua ascendência. Então, daí a importância de estar sempre falando da história, de estar sempre lembrando e estar sempre cultivando a memória. A memória para uma cidade é muito importante. A partir da boa memória, a partir da boa memória que nós temos de um grande secretário de segurança pública, de trânsito, por exemplo, nós vamos ter capacidade de criticar um mau secretário de segurança pública. Então, ter conhecimento é muito importante. E é um exercício diário, porque a memória se perde muito rapidamente. A gente está sempre falando dela, falando das coisas antigas e da memória até recente. Memória não é só 100, 200 anos, 500 anos atrás. Mas a memória da semana passada, do mês passado, do ano passado, a memória da família, a memória dos nossos hábitos, das nossas práticas. É muito importante que a gente tenha essa conversa sobre memória, para a gente passar, conhecer o passado, entender o presente e pensar no futuro melhor. Esse é o grande mote da questão da memória municipal. Aliás, eu conto com a memória do Teresopolitano nas próximas eleições. Por favor, não esqueçam. Por favor. Chefe, obrigado pela participação. Um prazer muito grande. Hoje a gente invadiu a tarde, meio dia e meio já, para você que está assistindo a reprise. Foi mal, mas passamos um pouquinho aí do nosso tempo, mas quero desejar a você uma excelente quarta-feira. Amanhã tem mais, ao vivo para você aqui, Jornal Diário na TV. Já já, um grande beijo para você que nos acompanhou e a gente se encontra amanhã novamente. Grande beijo e até lá. Oferecimento Segue Rio, gás natural canalizado, fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José, tudo pela vida. Tchau. 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 Tchau.